Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para emissão da CND do município de Araguaiana O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir aqui onde está escrito cpf barra cnpj, colocar o cnpj que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona E agora pessoal, é só você clicar em pesquisar e aguarde um pouco até que seu documento seja impresso Vai aparecer as informações aqui embaixo e você clica aqui pessoal, imprimir Vai aparecer opções de relatório do espelho do imóvel, mostrar todos os compradores, imprimir E pronto pessoal, documento impresso Esse aqui foi o site para emissão da CND do município de Araguaiana Muito obrigado pela sua atenção